Contei, contei 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 se talonhar cada ano sobre o Générale da Coupe do Monde e de montar no classo. Sim, claro, o potencial eles tem, é claro, Quentin, no ano passado, ele fez 22ª, Simon fez na 20ª há dois anos. Hoje eu sei que eles têm o potencial para fazer na 15ª, voando na 10ª do Générale, e eu gostaria bem que eles o mostram. Ao menos para eles, para que eles saibam que eles são capazes de fazer, e abordar as duas semanas que irão com a ambição, de ir chatouiller os podiums a cada départ. E aí